Poxa, não tem ninguém pra brincar comigo, eu não gosto de brincar sozinha, mas eu não tenho nenhuma amiga. Por que será que ninguém gosta de brincar comigo? Hoje eu estou extremamente nervosa, tomara que ninguém venha falar comigo hoje. Nossa, tá vindo uma menina ali! Será que se eu chamar ela pra brincar, ela vai brincar comigo? Oi, tudo bem? Quem é você? Não te conheço, menina. Só quero brincar com você. Sai pra lá, sai, garotinha. Brinca, brinca, por favor, brinca comigo agora. Tá doidona, só maluca, eu não sou mais criancinha. Tá pirada, garotinha. Sai pra lá, sua bobinha. Não brinco de bonequinha. Tu quer ser minha amiguinha. Já disse não, garotinha. Saia, saia, saia. Olha, garoto, olha aqui, garota. Qual é o seu problema, hein, hein? Já tá me irritando, já tô ficando brava. Não falo grego, não, meu bem. Não precisa falar assim comigo, não. Já entendi, não quero brincar, mas não. Que maravilha, vai logo, sai fora daqui, vai embora pro seu capitão. Então, que maldade, coitadinha. A menina, tão bozinha. E aquela mamãe já só brigando, brigando, brigando. Sem paciência, eu já tô menina, então olha só o que é que eu faço. Com essa sua bonequinha feia, eu faço um estrago, eu jogo no bar. Não gostei dessa malvada, não gostei, tô muito brava. Vou mostrar pra essa malvada acabar com a palhaçada. Toma, 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 toma sua maluca. Pra você ficar bem calma, você tá ficando louca. Toma, toma sua malvada, devolve minha boneca. Tu me paga a sua louca. Toma essa boneca feia, vai embora sua doida. Suma, suma, suma. Olha, garoto, olha aqui, garota. Qual é o seu problema, hein, hein? Já tá me irritando, já tô ficando brava. Não falo grego, não, meu bem. Então, vamos lá.